Liga o rádio aí! Pode ligar. Não vamos deixar o senhor nos acusar de maus tratos quando chegar à prisão de segurança máxima. Vamos ver onde vão parar suas gracinhas quando eu recuperar o meu carro. Vai terminar como policial de festa junina. Tem quatro assassinatos. E uma fila de testemunhas esperando para acusá-lo de corrupção e lavagem de dinheiro. Então eu não acredito que vão devolver o seu cargo, comandante. Vejam só, que ironia da vida, né? O São Bartolomeu, apesar de estar embargado, acaba de ganhar a Olimpíada de Arte. E hoje se transformou no melhor colégio do país. Desliga essa porcaria! A temperatura na cidade... Querem saber? São todos uns malditos traidores, começando pela minha mulher, a Francisca. Mas a pior de todas é esse lixo da Valentina Jaguaribe. Zaguirre, sei lá como é que se chama. Traidora. O que é que houve? Parece um acidente. Vamos! Não, senhor. Já está tudo pronto, senhor. Isso aqui, Moraes. Vai. Não pode. Vamos! Eu dou cobertura! Eu dou cobertura! Vamos! 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 Depressa! Obrigado, Moraes. Te devo uma. Não me deve nada, senhor. Ao contrário, quero lhe agradecer o dinheiro que depositou pra mim. Por outro lado, o jatinho já está pronto para tirá-lo do país no momento em que desejar. Vai indo na frente. Primeiro tem uma coisa muito importante pra fazer. Está bem. Eu espero no aeroporto. Obrigado. Não! O que eu deixou? O que eu deixou? Ooooooooh!